Oh, Benilson, sai dessa rede Faz uma semana que tu não para de se embalar Aproveita que hoje tá chuviscando Não tá tão quente, vai atrás de trabalhar Oh, meu, já tô lá Só mais um pouquinho, deixa essa chuva afinar Oh, Benilson, eu ouvi na rádia Que tão querendo gente pra trabalhar no gasoduto de Quarim Vai lá, meu velho, sai dessa rede Aproveita que hoje não tá tão quente Vai lá arriscar Oh, meu, já tô lá Deixa só essa nuvem que tá muito escura Clarear Oh, Benilson, amanhã acabas matrícula A Cleide, Daiane e o Michael Nadson Querem muito estudar Vai lá, meu velho Vê se matrícula a eles Se não acaba as vagas e eles ficam, Deus dará Oh, meu, amanhã eu vou lá Liga a rádia e ouve o tempo pra amanhã Como é que tá O desgraçado levanta dessa rede agora Se não, eu pego meus filhos e volto pra Tabatinga Pra casa da mamãe Vá, meu, vá pra lá Mas deixa a comida pronta E a roupa lavada Que é pra eu me virar A coisa mais linda e uma das coisas mais lindas da vida é a arte, né? O artista, ele tem o papel de humanizar as pessoas E não cabe só ao artista o ofício de cantar Todo mundo gosta de cantar Então, por gentileza, canta comigo A coisa mais linda e uma das coisas mais lindas da vida é a arte A coisa mais linda e uma das coisas mais lindas da vida é a arte A coisa mais linda e uma das coisas mais lindas da vida é a arte A coisa mais linda e uma das coisas mais lindas da vida é a arte A coisa mais linda e uma das coisas mais lindas da vida é a arte A coisa mais linda e uma das coisas mais lindas da vida é a arte A coisa mais linda e uma das coisas mais linda e uma das coisas mais lindas da vida